Senhor Presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado, queria prestar hoje uma homenagem indispensável a uma das figuras mais relevantes da história recente do Piauí. Estou falando de João Claudino Fernandes, ou simplesmente seu João, que nos deixou esta semana em consequência de uma longa enfermidade às vésperas de completar 90 anos. É difícil para mim falar de seu João sem me emocionar, sem falar do fundo do meu coração. Mas que é um grande empresário que trouxe muito desenvolvimento para o nosso Estado, seu João foi, sobretudo, um grande ser humano. Mais importante que o patrimônio material que constituiu ao longo de toda a sua vida, gerando empregos, rendas, impostos, não só para o Piauí, mas para a grande parte do Nordeste e do Brasil. Mais importante que tudo isso, foi o seu patrimônio moral que deixou de valor inestimável. Nas inúmeras homenagens que recebeu nos últimos dias, por ocasião do seu falecimento, todos fizeram questão de ressaltar as suas qualidades humanas, a sua credibilidade, honradez, cumprimento da palavra, a seriedade e o respeito ao próximo. Eu tive o privilégio de conhecê-lo desde o início da minha vida pública e sou testemunha disso. Era aquele amigo leal em que as pessoas sentiam segurança e confiança para se socorrerem dele nos momentos difíceis. Sabia escutar, sempre atendia e dava a mão àqueles que o procuravam. Sua sabedoria e a sua vasta cultura impressionavam a todos que puderam conviver com ele. O setor das artes e da cultura do Piauí perdeu um dos seus maiores mecenas e entusiastas. Nos últimos anos, seu João foi um dos maiores patrocinadores de eventos de teatro, música, literatura, dança e artes plásticas. Durante décadas, patrocinou o tradicional Festival dos Violeiros. Apoiou a construção e a reforma de teatros, museus, bibliotecas e espaços culturais em geral. Isto era fruto de sua compreensão de que a cultura e as artes são necessárias para o nosso enriquecimento como pessoas. João Claudino nasceu no Rio Grande do Norte, começou seus negócios na Paraíba, continuou a prosperar no Maranhão, até que por fim instalou-se no Piauí, tendo chegado em Teresina em 1968 para expandir os negócios da família. Era por tudo isso um homem apaixonado, não apenas por nosso Estado, mas pelo Nordeste e pelo povo nordestino como um todo. Com muito trabalho e perseverança, transformou o Grupo Claudino num dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, em setores tão variados quanto lojas de departamento, frigoríficos, construtoras, transportadoras, agências de publicidade, gráficas, shopping center, confecção e até fábricas de colchão e de bicicletas. No Nordeste não há quem não conheça os Armazém Paraíba e o seu slogan de sempre, Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Em nosso Estado fixou residência, constituiu família e criou os filhos, que também contribuíram e continuarão a contribuir para o desenvolvimento do Piauí. Um deles, meu amigo, João Vicente Claudino, representou nosso Estado no Senado Federal, em uma das cadeiras que hoje tenho a honra de ocupar. Infelizmente, a crise sanitária que afeta todo o planeta, como todos sabem, tem impedido que nossos entes queridos recebam as homenagens que lhes são devidas, restringindo a presença dos velórios e sepultamento aos parentes mais próximos. Por este motivo, não pude estar presente em Teresina para levar pessoalmente minha palavra de conforto à família de seu João. Queria, porém, deixar registrado neste singelo discurso todo o meu pesar e emoção por esta perda que verdadeiramente faz jus ao adjetivo irreparável. Era este registro que eu gostaria de fazer. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores e a todos os telespectadores do Piauí e do Brasil que assistiram a este pronunciamento. Obrigado. Obrigado.